Música Voltei! E pra você que ligou agora no Santa Catarina no ar, olha só! Essa semana eu falei sobre o trio Parada Dura que estava aí dominando o tempo. Primeiro veio o pré-frontal, que é o fenômeno que deixa as temperaturas um pouco mais altas. Ele ocorre sempre antes de uma frente fria. Depois veio ela, que é o fenômeno da chuva, mas como ela veio com pouca intensidade, fez o tempo ficar mais nublado do que chuvoso. E agora ela está afastada, mas ainda atua por aqui em algumas regiões. Tanto que hoje ainda vamos ter muitas nuvens no norte, Vale Itajaí e Grande Florianópolis. No norte, inclusive, tem chance de uma chuvinha de forma isolada. No restante do estado, o sol aparece um pouco mais. E aí nesse trio está faltando a massa de ar frio, que sempre vem depois da dona frente fria. Isso quer dizer que tem mais friozinho por aí, minha gente. Só que fica mais frio, especialmente nas áreas mais altas do estado. Tem chance de nevoeiro e geada na serra. E ainda temos uma certa nebulosidade, mas o sol volta a aparecer, mesmo que tímido, para amanhã, tá certo? E aí, para quem mora na Grande Florianópolis, os próximos dias ficam assim. Amanhã temos sol e muitas nuvens durante o dia, com períodos, inclusive, de tempo nublado. As temperaturas ficam mais amenas ao longo do dia. No sábado e no domingo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas ó, com pouca chance de chuva, tá certo? Vamos ver como é que fica a situação dos aeroportos agora. A aeroporto da capital e o de Joinville estão abertos aí para pouso e decolagem. Já o de Chapecó está operando por instrumentos, por conta de um nevoeiro que está na região. Só que até o momento não houve nenhum voo cancelado. A aeroporto da capital e o de Joinville está na região.